Ai, monas, então tá, tá, então tá bom, então tá, então tá bom. Ai, Monaz Então tá Ai, Monaz Então tá bom Ai, Monaz Ai, Monaz Então E o resto O resto é só só Ai, Sanchez Então Ai, Sanchez Então E o resto O resto é só só Afinal Eu sou uma travesti viva Do Capão Redondo Faço E refaço E o que eles esperam De artistas como eu? Dói Dói Vão ter que me aturar Vão ter que me aturar Ai, Monaz Então Ai, Sanchez Então E o resto O resto é só só